E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais uma aula simplificada aí da queridíssima cantora aí, Marília Mendonça, tá bom? Mais uma vídeo aula aí simplificada, se inscreva aí no canal, ativa as notificações, dê aquele like porque aqui você aprende só a música favorita de maneira simplificada aí, como todo mundo já sabe aí que é inscrito aqui no canal, tá bom? Então, gente, adquira meu book, tá super procurado aí, né, graças a Deus, obrigado a você que confia no meu trabalho e tá adquirindo o book Aprenda a Tocar do Zero, tá com uma promoção especial do dia das mães, 50% de desconto, se você quiser adquirir, leia aqui na descrição do vídeo, tem todas as informações sobre o book e tem ali provas de alunos que já aprenderam a tocar com esse curso, tá bom? Tem tudo aqui na descrição do vídeo, adquira já o seu book Aprenda a Tocar do Zero, beleza? Eu fiquei com a aula, ficou muito fácil de aprender essa música, super tranquila, tá bom? Espero que vocês gostem e por favor, gente, você que tá assistindo aqui, é novo no canal, se inscreva, dê aquele like, não custa nada, é a tua forma de me ajudar aqui, tá bom? Então, desce um pouquinho a tela, se inscreva aí e dê aquele like aí e ativa a notificação que fala que você tem uma vídeo aula, beleza? Fiquei com a aula, espero que vocês gostem. Vamos lá, gente, vamos aprender por partes, né? Bom, lembrando novamente que meu violão tá afinado, meio tom abaixo, viu? Um semitom abaixo, porque fica melhor pra mim tentar cantar essas músicas que são bem altas, tá bom? Sabendo disso, você pode tocar na sua afinação padrão aí, tranquilo, tá bom? Isso aí não tem nada a ver, viu? O violão aqui, no meu caso, só fica um semitom abaixo do seu, mas eu tô tocando aqui no tom original, tá bom? Bem no comecinho tem esse solo aqui, ó. Tá bom? Eu vou passar esse solo lá no final da aula, tá bom? Vou ensinar aqui como é que nós toca, e no final da aula ensino esse solo. Eu vou tocar aqui na primeira sequência, depois ensino como é e quais são os acordes e o ritmo. Fica só. Por que que tá errado se tem tudo pra dar certo? Por que que a gente não tá perto? Nossa, vou colecionar tentativas sem sucesso e a solução eu não enxergo. Os acordes que eu usei nessa primeira parte, foi Ré maior, Lá maior, Si menor, Desse jeito aqui, Porque é mais fácil pra você que tá ensinando fazer esse Si menor, mas se você souber fazer o Si menor também de pé estando, você pode fazer, viu? Mas nessa aula eu vou ensinar a simplificar. Esse Si menor aqui, Ok? Você usa esses três acordes, viu? Ré, Lá e Si menor. Em questão do ritmo, Nessa parte você vai tocar só uma pra baixo, pra baixo pra cima, pra baixo pra cima. Mais uma vez. Agora, cantando. Bom, pra gente tocar esse segundo estrope, a gente vai usar dois acordes novos, tá bom? E vão tirar o Si menor, não vai ter o Si menor nessa parte, tá bom? Eu vou tocar aqui uma vez, e a gente também vai mudar o ritmo, tá bom? Vou tocar aqui uma vez pra vocês, ó. Bom, gente, essa parte aí já muda o ritmo, né? E a gente acrescentou dois acordes novos, que foi o Mi menor e o Sol maior, tá bom? Mi menor e o Sol maior. Então, a gente vai aprender outro ritmo, que é assim, ó. Ok? Como é que a gente toca esse ritmo? A gente vai tocar uma pra baixo, uma pra cima, uma pra baixo e uma pra cima. Assim, ó. Ok? Veja bem os compasso, ó. E aí a gente finaliza o ritmo com uma jogada pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Tá bom, gente? Se você não entender, volte o vídeo e pega o ritmo aí, viu? Pra você tocar certinho. Vamos pro terceiro trecho, que é os mesmos acordes, só vai mudar as sequências. Sequências, tá bom? A sequência fica assim, ó. Mi menor, Sol, Ré e o Lá. Ok? Fica essa sequência. Bom, pra entrar na terceira parte, eu vou tocar aqui a última parte do segundo estrope, pra entrar no terceiro, pra você poder entender, tá bom? Nessa hora o sangue pega, e o futuro a gente pega, vou jogar roupa no ar. Não tem o meio de novo, não tem o meio de novo, não tem a boca, eu vou tocar aqui a última parte do segundo estrope, Esse é o abastecimento. Não tem o meio de novo, não tem o meio de novo, não tem o meio de novo, não tem o meio de novo. Bom, é quase do mesmo jeito da segunda parte, só altera a sequência dos acordes, tá bom? E você toca com a mesma pegada da segunda parte. Aí você repete a música todinha novamente, tá bom? Então, gente, eu vou passar aqui o solo da música, viu? E depois vamos tocar ela todinha. E se você conseguir deixar aí embaixo a hashtag, eu consegui tocar essa música aí com você. Lembrando, gente, lembrando que você deve afinar seu violão no semitão abaixo. Qual é essa afinação? Essa aqui que é em Mi, fica em Ré sustenido. Essa aqui que é em Si, fica em Lá sustenido. Essa aqui que é em Sol, fica em Fá sustenido. Essa aqui que é em Ré, Dó sustenido. Essa aqui que é em Lá, fica em Sol sustenido. E essa aqui que é em Mi, fica em Ré sustenido, tá bom? Mas se você conseguir me acompanhar com o seu... Mesmo com a sua afinação padrão, você deixa aí também em hashtag eu consegui, tá bom? Então vamos lá, passar o solo aqui pra vocês. O solo você vai sair aqui na quinta corda, na quinta casa, tá bom? Eu vou tocar aqui uma vez e já passo aqui pra vocês. Dá pra ver que é bem simples de fazer, né? Então você vai tocar aqui a quinta casa, duas vezes, tá bom? Depois que você tocar duas vezes aqui, você vai tocar uma vez na sétima. Tá bom? Ok? Então, duas vezes no cinco, uma vez no sete. Bom, depois que você fazer a primeira parte aqui na quinta corda, você vai pra quarta corda. E você vai tocar quatro, cinco, quatro, sete na quinta corda. Aí cinco na quarta, quatro na quarta e zero na quarta. Tá bom? Então vamos tocar uma vez aqui, bem lento, o solo completo. Ok? Cifra completa e tablatura completa aqui na descrição do vídeo, viu? Você vai lá pro meu site que é onde tem a cifra completa dessa música, beleza? Então vamos lá tocar essa música aí, viu? Começando o solo, a gente vai tocando os trechos como eu ensinei. E se você conseguir, deixa aí a hashtag eu consegui, tá bom? O que é que tá errado se tem tudo, nada é certo? O que é que a gente não dá certo? Nossa boa coleção é uma tentativa sem sucesso E a solução eu não enxergo Falta paz, não se sobra personalidade Quando tu vai falar Quando tu vai falar O outro não sabe escutar Essa hora está em pé E tudo por aí de pé E de volta com a mão E tem que ver o outro Não tem a luz de verdade Não tem a luz de verdade A gente tá com a cidade Mas não tem a luz de verdade Bom, galera, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula Super simplificada aí para vocês De novo, se você quiser adquirir meu grupo que está com a promoção imperdível 50% de desconto, lê aqui na descrição, tá bom? Não saia desse vídeo sem deixar aquele legal aí, viu? E sem se inscrever, pauta, né? E até a próxima videoaula